Beleza, vim pra cá. O lateral dele. Nossa, ele pulou, velho. Todo mundo soltou à toa, cara. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o France, galera. É o seguinte. Mio, né, mano? Ontem eu tava esperando pra fazer a live da San e o Naruto Tsuburu com Ninja Voltage, né? Mas infelizmente não rolou porque parece, né? Parece não, né? Foi verdade mesmo. Tsunade tava dando 8 milhões de dano com um soco só na 6. Ele não existe, cara. Pelo amor de Deus. E foi um bug do game, tá? Foi um bug do game que acabou acontecendo aí. E o que eles fizeram? Eles foram lá e entraram em manutenção com o jogo lá. Ficaram 4 horas segundo a galera do canal aí. Ficaram 4 horas tentando resolver o problema e não deu certo. Mas, porém, hoje, mano, temos uma boa notícia. A San voltou e não foi só isso, não. A gente vai entrar pra conferir e... Galera, é o seguinte. Hoje, live de Naruto Tsuburu tá aí. Hoje é a San, mano. Hoje não vai fervendo a San. Demorou. E eu vou tá fazendo aqui... Eu vou tá vendo o que que aconteceu diferente aqui. O que que mudaram, tá ligado? Tá explicando pra vocês. E vou tá mostrando uma gameplay com Itakissan nessa San pra ver como é que ele tá saindo, beleza? Partiu entrar no game. Baixa SteamCraft pra acompanhar a live também, galera. SteamCraft, link na descrição pra vocês dar uma força pra nós e... Vamo lá. Partiu. Opa! Antes disso, antes de entrar no game, queria agradecer ao Anzai-sama, galera. Valeu, Anzai-sama. Tamo junto, mano. Muito obrigado por se tornar membro, né? Seja bem-vindo como membro do canal. E... Salve pra você. Tamo junto. Vamo lá, galera. É nóis. Agora não pode dançar tranquilo, mano. Galera, como vocês podem ver, a San voltou, mano. Nossa, cara, ainda bem, cara. Voltou muito mais rápido. A galera tá falando que ia voltar dia 21. Voltou dia 20, cara. Tá bom demais. Galera, vamo entrar aqui, então. Aqui temos a notícia no dia 20 do 6. Vamo começar pelos bugs, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Tem uma boa notícia aqui, mano. Pra quem não entrou no game ainda, vai entrar daqui a jeito, cara. Ah, aqui tá falando aqui que foi confirmado uma... Contribuição... Tipo, ó. Uma coisa não intencional, né? Tá escrito aqui, a UNITENDED não intencional. Uma quantidade de contribuição de ponto, né? Você tava ganhando muito ponto acima do normal, tá ligado? Aí, aqui, eles identificaram e arrumaram o esquema, né? Aí, no caso aqui, mudou de San 17 pra San 18, né? Só que aí, vocês vão falar assim, nossa, mas mudou tudo, mano. Mudou a San 17 pra 18, vai mudar os personagens, calma que já chega lá, hein? Aqui tá falando aqui que... Beleza. E aqui, galera, ó. Aqui chegando, hein, mano. Eles estão dando 500 Shinobits. Nossa, olha pra você ver, mano. Ô, começou, né? 500 Shinobits aí por causa do problema que deu aí pra todo mundo, né? E 4 mil daqueles negocinhos pra você poder criar a San. Véi, teve bom, cara. Teve bom. Aí, tem aqui o período, né? Até dia 27 você vai poder pegar, se eu não me engano. E aqui tem a San número 18, no caso, que é a mesma, que é a 17. Só mudou o esquema aqui mesmo. Vai até dia 28 do 6, ó. Tá vendo? Do que oito dias. Do que nove, oito dias, mais ou menos. Beleza. Aí, vai acabar aqui. Aqui tá falando aqui pra você tomar cuidado que alguns itens poderão ser enviados pra sua caixa de presente. E você tem que, é... Você tem que tá lá pegando em até 90 dias, né? Beleza. Passamos essa parte aqui. Ah, agora não vai pegar, mano. Ah! Tem um Shinobit, cara. Taca pra cá. Taca pra cá, velho. Como vocês podem ver, eu já peguei 30... Nossa, velho. Já peguei 30 aqui porque eu cheguei a 925 mil pontos, cara. Galera, eu joguei duas vezes, mano. Cheguei a 925 mil pontos. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam ou não? Vamos pegar aqui. 966 Shinobit. Quase milão. Se vir um re-kit aí do Shisuya do Coisa, não vai conseguir jogar no garantido, né? Só alegria. Depois eu vou deixar... Vou pegar isso aqui depois, tá vendo? Vou pegar agora aqui. Vou pegar alguns agora. Beleza. Material de evolução de cartas, né? Mas vamos deixar isso aqui pra depois, senão vai rolar muito. Aí aqui não mudou nada, né? Tá o mesmo esquema aqui agora. Agora, né? Tá com 40 tickets, mano. Só alegria. Só que eu não vou jogar, não. Talvez eu jogue em live. Talvez eu jogue em vídeo. Se vocês quiserem... Fala pra nós comentar o que vocês querem que nós arrumem aqui com esse esquema, tá? E agora nós vamos vir aqui pra nós testar, mano. Na verdade, nós vamos entrar aqui na Sun. Beleza. Aí tem aqui as regras, né? Que tá a mesma coisa, mano. Tá vendo? É a ultimate do Asma mesmo. Aqui é o mesmo esqueminha. Aqui, ó. É a ultimate do... Que eles vão dar com os pontos também. É a ultimate do... Do Asma. Não, mentira. Isso aqui é o 4-estrela do Asma. Por que eu tô viajando? Aqui é a ultimate do Tobe, mano. Aqui que eu cheguei, ó. Ultimate do Tobe vai ser a mesma coisa. Pode ficar tranquilo. Aqui tá o Naruto, o Orochimaru e o Itachi mesmo. Dando dano extra aí na Sun. E vamos testar o Itachi aqui pra vocês verem como é que ele tá, mano. Eu joguei uma vez com ele, cara. E tá, olha. Olha aqui, galera. Isso aqui compensa no 4300 pra gastar, velho. Ixi, tranquilão, mano. Eu joguei duas partidas aqui com 939 mil, cara. Vocês acreditam nisso? Se eu jogar 100 vezes, eu já vou pegar 55 milhões, se for continuar desse jeito aqui. Aí eu vou colocar o Itachi-san aqui pra testar com vocês. Pra vocês verem o dano que ele tá desossando aqui, cara. Olha a Meliodas. Vamos ver se Meliodas vai deixar ele entrar. Deu ruim. Galera, o Itachi-san tá bom, mano. Eu joguei uma vez com ele aqui. Galera, ó. Pega as 500 Shinobiti, velho. Na moral mesmo. Eu não lembro quem que falou pra mim. Alguém vai te falar no comentário. Tipo assim, nossa, eles tem que dar Shinobiti, cara. Pra... Pra contornar esse erro que eles fizeram ali da Tsunade, né. Beleza. A galera que sem Shinobiti ganhou os tickets lá da Alta-san não vai ser resetado, velho. Tá de boinha. Fica paradinho, vai. Beleza, vem pra cá. Alterache da linha. Nossa, ele pulou, velho. Todo mundo soltou à toa, cara. Ele pulou lá pra trás. Tá louco. Perdiu o dano da ultimate ali. Vai dar ruim isso aqui, galera. Acho que não vou ganhar tanto ponto assim, não. Trolei demais, velho. Ah, mas também não sabia que esse macaco ia pular, né, velho. Ixi, ixi, mesmo. Também que arrancou bastante. Tá dando um daninho ali, velho. Toma. O bom é que o... Parece que ele é mais que o nome. Porque o Sasuke, mano. No Sasuke você usava duas ult, você ficava sem nada, cara. Agora o Itachi, eu luto quase a partida inteira e ainda sobe um pouquinho de chakra ainda. Não é não? Ibiya-san. Fala aí no sucesso, cara. Um pilantra mesmo. Boa. Ele é. Tum. Ibiya-san, Ibiya-san. Ibiya-san, Ibiya-san. Só alegria, hein. Ah, vai dar pra ganhar um pouquinho boss. Ganhar uns 400 mil já tá bom, mano. Quer dizer que já tá dando um daninho da hora. Boa. Vou parar de palanazinha. Não cura, por favor, cara. Aeee. Guardou bom, hein. Não conta aqui bastantinho. Boa. Isso. Deita de palanaz de novo. Aí, filé. Deita. Para de andar, velho. Tá na hora de deitar já, irmão. Boa. Aí sim. Ibiya-san. 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 Rapidão, cara. Tum. 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 Agora vai dar pra usar mais uma ult. Pode dar pra nem finalizar ele aqui, cara. Tenho quase certeza. Se todo mundo usar a ult direitinho, ser ele pro lado, tá ligado? Vai dar bom. Com certeza. Obrigado. Ponto pra caramba nesse aqui, velho, toma, beleza, só liguei, deu pra finalizar ele, hein, se bem que é nível 33, mas mesmo assim, mano, é só pela questão dos pontos, questão de contribuição de ponto, deu pouco, hein, 380, quase 400, não, deu bom, deu bom, deu bom, vou reclamar não, agora eu fui pra 1 milhão e 300, ganhando mais recompensa aqui, tem esse aqui, galera, bom demais, bom demais, vamos voltar ali, ó, o cara deu 677, mano, Acho que eu vou ter que mudar as cartas do Itachi pra ataque, tá ligado, cara, ele dá um pouquinho mais de dano, Izzy vai dar mais ponto pra nós, quem que tá criando aqui, deixa eu ver, o Sr.JV Games tá criando, boa, nível 23, mano, acho que 1 que eles der de Itachi nele já era, um ou 2 ultimate que eles der nesse Son Goku, ele mata ele tranquilo, mano, no caso na avançada, né, porque na Expert já é mais, É mais tenso o negócio, então, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês, beleza, aproveita a Son 18, agora, né, Son 17+, é Son 18, aproveita aí pra vocês pegar recompensa, pegar ticket, pegar tudo que tem que pegar, os material de evolução lá de carta também, galera, livezinha hoje, tamo marcado, agora, hoje tamo marcado mesmo, hein, hoje é nóis lá, então, galera, fiquem com Deus, até a próxima live do vídeo, tamo tudo na costa, e, ah, irmãos, falou-se, Tchau, tchau.